Hoje eu trago pra vocês uma das placas de captura mais procuradas da Easy Cap, que é a 261M, né? Essa plaquinha aqui que é Full HD, muita gente perguntou no Instagram se a gente já tinha sobre essa plaquinha aqui. Ela tem entrada e saída HDMI, na outra ponta ela tem USB 3.0 e uma entrada pra microfone 3,5mm. Então se você estiver gravando a sua gameplay e quiser utilizar essa plaquinha aqui com o microfone externo, basta você plugar aqui o microfone e você consegue gravar o gameplay do seu console ao mesmo tempo que grava o áudio. Embutido aqui com o microfone externo também, tudo via OBS ou seu outro software de transmissão e gravação favorito. Gosto bastante dessa plaquinha porque ela tem entrada e saída HDMI, tá? Que suporta resoluções até 4K. Então se eu tivesse uma câmera em 4K, o sinal entraria aqui em 4K, sairia em 4K pro monitor externo se eu precisasse, né? Só que lá no software de edição eu colocaria em 1080p, né? Porque, como eu disse pra vocês, ela é uma placa Full HD. Então eu vou mostrar pra vocês agora na prática o uso dessa plaquinha pra vocês terem uma noção da qualidade de imagem que ela oferece. Então eu vou estar mostrando agora pra vocês como tá utilizando essa placa de captura juntamente do OBS, né? Que é o software de captura e transmissão que eu tenho aqui instalado. Você pode estar utilizando qualquer outro software de transmissão e gravação, só que eu uso o OBS justamente porque ele é gratuito, ele é bem intuitivo e boa parte dos usuários utiliza, boa parte das pessoas que transmitem e gravam usam o OBS. Então vamos começar aqui com ele, tá? Eu tô com a tela aqui aberta, mas eu vou fazer algumas ressalvas antes. O áudio que vocês estão escutando nesse exato momento é da EOS R. E a imagem que vocês estão vendo é também da EOS R, pra vocês terem uma noção aí de comparação, ver o granulado, ver se deu algum delay. Então tudo aqui vai ser extremamente cru pra vocês entenderem exatamente como é a placa e como ela funciona, beleza? Então vamos lá. OBS, clicar aqui com o botão direito, adicionar, dispositivo de captura de vídeo. Vou colocar o nome só pra não me perder. Aqui, ok. Já começa a passar a imagem da câmera, né? Que tá conectada via cabo HDMI. E aqui embaixo, ó, modo de saída de áudio, eu vou tá utilizando aqui, ó. Utilizar dispositivo de áudio personalizado. Vou clicar. E por que que eu faço isso? Porque eu tô utilizando aqui o microfone da LensGo, né? Wireless, né? O lapela wireless da LensGo, que é o 328C. Já trouxe até vídeo dele aqui pro canal. O transmissor tá aqui comigo e o receptor tá conectado ao meu, a minha placa de captura. Então o áudio vai ser bem superior à hora que vocês estão escutando agora, tá? Então vou dar ok aqui, vou iniciar a gravação. E agora, né, vocês estão escutando o áudio já do microfone, tá bom? E a imagem que vocês estão vendo também já é a imagem que tá sendo passada pela placa de captura, tá? Então vocês têm aí uma fonte de comparação entre a imagem que tava direto da câmera e a imagem que também tá sendo transmitida aqui pra o meu computador via placa de captura, né? Geralmente tem um pouquinho de diferença, assim, você consegue ver alguns granulados na tela, mas realmente essa placa me surpreendeu trazendo pouquíssimo grão, trazendo pouquíssimo delay. E você aí tem uma placa que realmente oferece muito mais do que outras placas do mercado que estão muito mais caras que ela. E a cereja do bolo, né, é você poder fazer transmissões pelo seu celular, né, usando aqui o adaptador de USB pra USB-C. Aí você pode colocar aqui no seu Android, a plaquinha tá aqui, minha câmera tá aqui. Vocês podem ver, ó, que eu posso utilizar a imagem da minha câmera e transmitir pelo meu celular. Eu já fiz isso num outro vídeo de uma placa da Easy Cap, né, tem um aplicativo próprio deles, mas também tem na App Store vários aplicativos que são ótimos e compatíveis com essa plaquinha pra você fazer transmissão ao vivo. Infelizmente eu não tenho um console pra mostrar essa plaquinha aqui, gravando e transmitindo games, mas se você procurar pelo YouTube tem vários criadores de conteúdo que já utilizaram essa placa aqui pra esse intuito, né. Então, gosto bastante dessa placa, achei a sincronia com a imagem que tá saindo da câmera muito boa. Ela não me deixou na mão em nenhum momento de eu ter que realmente, na pós, mexer e sincronizar, né, o áudio do vídeo pra deixar tudo certinho. Gosto bastante, se eu estivesse utilizando a minha câmera como webcam também numa transmissão ao vivo, eu com certeza utilizaria ela, justamente porque ela não te dá esse delay, né. As outras placas realmente tem um certo delayzinho chato e realmente acaba pegando bastante na hora que a gente tá fazendo transmissão ao vivo. Ela tem entrada e saída HDMI que tem suporte ao 4K, mesmo sendo uma placa Full HD, como eu disse pra vocês. Tem um adaptador que você pode estar utilizando pra fazer transmissões pelo seu celular, então ela já é uma plaquinha bem completa, tá. Sem contar que a cerejinha em cima do bolo é você poder colocar aqui, né, o microfone externo e ter um áudio bem superior. Se você gostou dessa plaquinha, é só adquirir a sua pelo nosso site. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e comentar e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.